Em Cachoeiro, um grupo de alunas da APAI tiveram uma oportunidade de aprender uma nova profissão através de um projeto que tem levado inclusão e qualificação profissional a pessoas com algum tipo de deficiência por meio das flores. A beleza das flores, que para muitos pode passar despercebida no dia a dia, por aqui trouxe inclusão e capacitação profissional. Foi através dessa oficina, do projeto ao som das flores, que esse grupo de mulheres da APAI de Cachoeiro puderam aprender um pouco do universo da profissão de florista. A ideia surgiu da instrutora de educação profissional do SENAC Espírito Santo, Bianca Corona, que percebeu que com o projeto poderia contribuir com a qualificação e a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O projeto ao som das flores é um projeto que surgiu alinhado à missão do SENAC, que é educar para o mercado de trabalho, mas também com a inclusão social. Então ele surgiu a partir de um grupo de floristas que trabalham nos SENACs espalhados pelo Brasil, onde nós começamos a pensar como que a gente poderia usar os braços do SENAC, que alcança tantas pessoas, alcançar também esse público pensando na inclusão. O projeto ao som das flores é pioneiro no país e começou com o objetivo de promover a inclusão de pessoas surdas por meio da educação profissional. Mas o sucesso do projeto foi tão grande que Bianca percebeu que podia ir além. Com o sucesso, com o recorte dos surdos, a gente achou que a gente poderia então expandir um pouco mais esse projeto, já que a função dele é promover a inclusão social. Então agora a gente começou a fazer essa parceria com a PAI, a PAI de Cachoeira, a primeira PAI que topou esse projeto com a gente. A gente já percebe daqui quem é que tem potencial para ir para o mercado de trabalho. Com olhares atentos e concentrados no trabalho, as alunas puderam conhecer em três dias de curso as principais técnicas e práticas desempenhadas por floristas, como a produção de arranjos para decoração, ornamentações e montagens de buquê de flores, além da manutenção e conservação das produções florais. Uma oportunidade única de aprender uma nova profissão. Quando o projeto veio para cá, a gente abraçou de fato, porque elas podem fazer o que elas quiserem. A maioria que estão aqui hoje são deficiências intelectuais, são deficiências múltiplas, trissomia 21, então para a gente é de grande importância. É dar voz, é dar vez, é dar visibilidade para essas que muitas vezes são invisibilizadas. E a gente chega hoje, não tem só as usuárias, também tem famílias, também tem mães dos próprios usuários que frequentam a Pai. E que de alguma forma, elas podem hoje, como elas tomam, são as principais cuidadoras dos filhos, fazer com que isso se torne uma profissão também e tenha uma rendibilidade. É quase uma terapia, que exige concentração e delicadeza. E mesmo sendo uma novidade, elas garantem que tiraram de letra. Achei muito importante, muito interessante. E a tia Bianca, ela veio ensinar para a gente, aprender, né, para que amanhã, depois, a gente possa fazer em casa também. Então, achei muito interessante, importante também. Muito bom. Achei difícil? Achei. Mas conseguiu fazer? Consegui. E o que você vai fazer agora com a flor que você fez? Vou dar para a minha mãe. Além de qualificação profissional, o projeto Alçom das Flores também trabalha a criatividade e a sensibilidade, além de trazer diversos outros benefícios a pessoas com deficiência. Bacana esse projeto, né, Cláudio? Bem, eu fico por aqui. Volto amanhã com mais informações aqui da região. Se eu espero você, até lá. Exatamente. Uma excelente iniciativa. Obrigado, viu, Samuel? Obrigado, meu Deus.